O funerador do Seslin, Júlio Cardoso, atolhe aqui na conferência da imprensa na Pihalau e na residência Meteaut Dili Terçane. Júlio Cardoso, atenta, se recima uma carta de suspensão com a Autoridade Nacional de Comunicação, no reconhecimento será a apreensão de um critério que é previsto e o número de sanulores em Lima para a região rua, sanulores em rua, quando existe o operador de telecomunicação na Timor-Leste. Júlio Cardoso, atenta, telecomunicação Seslin, continua a ser operador de telecomunicação na Rádio e na Timor-Leste. Júlio Seslin, a ser problema da empresa Ocadetel, em início a muito considerar a ser o nosso consórcio em Sirari. Desculpa para o público, quando há vagas, não é, mas antes não há milhoque, mas eu estou agora, se dá o que atingir. Segundo, a minha carta de agradecimento para o Ministério do Transporte e Telecomunicações, rua, linha agência ANC, Autoridade Nacional de Comunicações, não há uma decisão que suspende Seslin, linha de licenciamento. Quando há, atentos, a 4ª operador e a Itanaray, Timor-Leste. A razão que não há uma ANC que suspende Seslin é claro. Também há seis meses, se dá o que prensa e requisitos, não é, mas a ANC for Miami durante a ida e roubada. Requisitos, mas há nessa administração, financeiro, não técnico. Primeiro, eu completo a minha administração, mas eu consigo completar a minha financeira, então, eu vou recargar para o técnico, não é, a minha equipa pronto ter uma durante a ida e roubada. Agora, agora, Seslin e a processos unilaram e retaram o parceiro Seslin e a missão ou visão para a nossa, onde continuam a investir para Seslin e a área de telecomunicação. A União e o parceiro da anterior, lábem-lhe, estava um problema financeiro. Amei continuou a falar com o parceiro Seslin, não é, mas eles terminaram ali. O parceiro Timor-Leste, o governo se lhe falou. Estamos aí, e o parceiro não entorou, Timor-Telecom, Telemor ou Telecomsera. Amei continuou a garantir a minha financeira, estamos a parceria com o parceiro e o financeiro, totalmente. Quando a União e o parceiro, amei se colheu a minha parceira, agora, o processo unilaram ela. Amei se haleu o estatuto do Fon, muda para Seslin e a sa, para prestar requisitos, não é, mas o número gira, e se quem já ensina requisitos, lista número 1 em pedaço, amei se prestar, não é, amei se muda Seslin e a sa. Depois, o financeiro, o trabalho é técnico, então, técnicamente, amei a equipa pronto. Amei se haleu a realizar, e amei se haleu a investir em a área de telecomunicação. Antes, né, presidente da Autoridade Nacional de Comunicação, João Freitas, explica, depois de governo aprova pedido Seslin e aloram o Ranulo Ressin e da fula em fevereiro Tinancotuk, a ANC, a nesta entidade reguladora para o operador de telecomunicação, continua a fazer tempo para Seslin e cumprir requisitos rotos. Mas bem, do João Freitas, depois de Tinen e da Ressin, o consórcio Seslin lá consegue na fata imprensa requisitos rotos, e Kuzmai, parte ANC, decidir suspender Sirania Pedido. Octaviano Gomes, Clementino Maia, Ziamen.